A Associação dos Cegos e Amplíopes de Moçambique, a CAMU, capacitou em Maputo ativistas com deficiência visual que vão disseminar informações sobre a inclusão social no âmbito do projeto Juntos pela Inclusão. Esta capacitação que está aqui a decorrer enquadra-se no projeto ou no programa Juntos pela Inclusão que chama-se de Together for Inclusion. Então, este projeto foi lançado no mês de fevereiro e ele comporta três componentes. Nomeadamente, tem a componente de advocacia sobre os direitos humanos, tem sobre o empoderamento socioeconômico das pessoas com deficiência e também tem a componente de educação inclusiva. Os formandos têm a tarefa de disseminar informações sobre a inclusão da pessoa com deficiência em áreas como educação, saúde, acesso à informação e empoderamento econômico desta camada social. Estamos a capacitar os ativistas que irão trabalhar na atividade de sensibilização. Sensibilizar para que as comunidades respeitem os direitos das pessoas com deficiência. sensibilizar para que as crianças, os jovens que não estão na escola possam ir à escola. Sensibilizar para que a sociedade em geral possa contribuir para que, de facto, seja um sucesso o trabalho de inclusão das pessoas, das crianças com deficiência na escola. A disseminação da informação sobre a inclusão social deve começar na família, tal como explica Helder Buque da Acamo. Aquelas pessoas que devem, que deverão beneficiar de, 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 de iniciativas de renda, de iniciativas de crédito rotativo e outras iniciativas de empoderamento. O que acontece é que precisa-se que o terreno seja preparado. E quem vai preparar o terreno realmente são as pessoas que vão levar a mensagem para as comunidades. Como pessoas formadas temos que ter capacidade de poder dar uma resposta completa do modo a atingir o objetivo. De acordo Helder Buque um dos grandes desafios é fazer chegar a informação aos distritos recónditos. Sabemos lá na, 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 nas zonas rurais, pode não haver acesso, por exemplo, de outras, do, de outros meios, mas no mínimo pode chegar, pode chegar a rádio. E, 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 e também há locais que não pode chegar a televisão, mas pode ser, usando o telefone pode chegar, pode chegar, pode chegar a Facebook e outras coisas. Então, vamos tentar dobrar de todas as maneiras, para que consigamos ter uma parte grande dos nossos, dos destinatários da nossa mensagem. Devido às medidas de prevenção da Covid-19, foram formados quatro grupos de trabalho de até seis elementos divididos em quatro dias. Deveixo